Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje se inicia uma série nova aqui no canal que é refazendo o desenho dos inscritos Caso você queira participar, hashtag é hashtag peurefaz, o desenho escolhido da vez foi o do Henrique Foi esse acaso aí, bonitão, e esse é o insta dele, caso vocês queiram ir lá, dar uma conferida no trabalho dele Até esse momento eu não escolhi o próximo desenho que eu vou refazer, então ainda dá tempo de você ser escolhido Lembrando, não tem um tema, nem regra, nem nada do tipo, é só você postar o desenho, qualquer um, que eu vou lá, vou escolher o que eu quero fazer e é isso, beleza? Então eu espero muito o apoio de vocês nesse vídeo, já que vocês vão ver o tanto de dica que vai ter E só pra deixar claro, esse tipo de vídeo não é pra mostrar que eu sou melhor que ninguém, nem mesmo humilhar as pessoas Apenas quero passar uma outra visão de como ele podia ter feito esse desenho, ajustar algumas coisinhas, né, algumas coisinhas de anatomia, passar algumas dicas Então, mano, é isso, tá? Eu espero que vocês entendam essa parte, desde já, já peço desculpas caso alguém se sinta ofendido E não esquece de deixar o like pra receber uma sua ifozinha embaladinha na sua casa e de se inscrever, mano, isso é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, ativa o sininho também, então só bora, mano, sem mais delongas, bora pro vídeo Mano, você que sempre quis aprender a desenhar, chegou a hora, com esse curso você vai sair do zero Sem saber pegar no lápis e vai fazer desenhos assim, ou assim Esse método contém mais de 5 módulos e mais de 30 aulas que vão te ensinar a desenhar e colorir Não perde tempo e acesse o link que está na descrição E comece a desenhar ainda hoje E ganha uma ifo de brinde Pra começar, a primeira coisa que eu queria passar aqui é o enquadramento do desenho É muito importante que você deixe a referência no mesmo tamanho da folha sulfite Porque isso vai te ajudar a enquadrar melhor o desenho Porque olha o que aconteceu aqui Ele fez o desenho como se tivesse esticado Por que ele fez isso? Porque ele não redimensionou a referência pro tamanho da folha sulfite Então quando ele foi fazer o desenho, ficou faltando um pedaço E ele tentou completar isso Isso não é um problema, você completar o desenho Mas tem que fazer da forma correta Um jeito melhor seria fazendo isso Mas pra você fazer isso, tem que estudar bem a pose do personagem Pra você não fazer cagada A melhor coisa é você achar a referência original com o corpo completo Caso você não ache, mano Aí você vai ter que ir pela sua cabeça mesmo Bom, agora bora pro esboço A primeira coisa que eu reparei foi ali nos olhos Os olhos tem uma profundidade por causa do crânio Então essa parte aqui de cima, ela tem que sair um pouquinho pra fora dos olhos E além disso, aqui embaixo é a mesma coisa Por conta do osso que a gente tem aqui, tem que fazer uma curvinha Ah, mas Pedro, isso é um personagem de anime Não importa, rapaziada Isso é uma anatomia basicona Todo personagem de anime, ele é inspirado no corpo humano Pode não ter todas as características de um corpo humano Mas mano, mas é inspirado no corpo humano Inclusive essas coisas que eu falei, é do corpo humano Uma outra coisinha foi a mão Ela ficou muito grande Vocês podem reparar, mano, que ela ficou muito grande e ficou um pouquinho deformada Já que mesmo ele fazendo essas poses com os dedos A mão dele ficou muito grande em relação aos dedos, tá bom? Uma outra coisa que eu vi que ele esqueceu Foi de acrescentar o dedão do personagem O dedão, ele tá ali entre o dedo indicador e o dedo do meio Tá na referência isso, é um pouquinho difícil de achar Mas mano, não é impossível, tá? Você podia ter prestado um pouquinho mais de atenção nisso Como você pode saber se a mão tá certa ou não? Você pode medir ela pelo rosto do personagem Já que a mão, ela tem mais ou menos o tamanho do rosto Nessa referência, como a mão dele tá meio fechada Ou agarrando alguma coisa Ela é um pouquinho menor que o rosto se você for reparar E ali ela tá quase que do tamanho do rosto Então mano, vocês tem que prestar bastante atenção nisso, tá bom? Uma outra coisa que eu reparei foi que os olhos também ficaram muito grandes Os olhos do personagem e da referência Eu não tô levando tanta referência em consideração Porque cada pessoa tem um jeito de fazer Cada pessoa tem um jeito de olhar a referência E reproduzir ela no papel Às vezes as pessoas não querem reproduzir 100% fielmente a referência Então mano, eu tô indo mais por um negócio de estética Misturado com um pouquinho de anatomia certa, tá bom? E os olhos dele ficaram muito grandes Podia ter dado uma diminuída E diminuiu um pouquinho o espaçamento entre eles, tá? O olho da esquerda, ele é um pouquinho mais inclinado Mas como eu disse, eu não tô levando tanto em conta a referência Mas caso você quisesse reproduzir 100% a referência Você teria que inclinar um pouquinho o olho da esquerda A boca também, se vocês perceberem, prestar bastante atenção Ela não tá acompanhando o personagem Como assim? O personagem ele tá meio de lado, certo? E a boca tá como se ele estivesse de frente Se vocês repararem bem e focar bem a vista de vocês Vocês vão reparar nisso O que você podia ter feito? Deixar do lado da esquerda um pouquinho menor Trazido esse meio dela, mais perto do nariz ali Que já iria resolver isso, tá? Na lineart Cara, treina seu traço Dá pra ver que tem algumas partes que tão bem tremidas E tem aqueles famosos pelinhos Então, quando você for fazer a lineart Faz o traço de uma vez Porque aí não fica pelinho Pode fazer pausando? Pode Mas isso exige mais prática E como você tá começando Eu sugiro que você faça de uma vez Dá pra ver também que tem alguns lugares mais grossos E outros mais finos Isso pode ser uma tentativa De fazer uma lineart mais estilizada Só que toma cuidado com isso, mano Porque tem lugares certos Pra você colocar o traço mais grosso E lugares certos Pra você colocar o traço mais fino, beleza? Normalmente onde tem sombra Ou onde é o começo de um traço É que se coloca ele mais grosso E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto